Apesar de me conhecer um pouco, acho que todo mundo percebeu que eu gosto um pouquinho de chorar. Não reparem, tá, pessoal? Eu escolhi um tema sobre o qual falar essa noite. Eu vou falar sobre amor. Amor por essa turma. Amor por trabalhar com vocês. Amor por ensinar a vocês. E mais do que tudo, amor por aprender a vocês. Se me dessem a tarefa que eu ofertei pra vocês nesse trimestre de falar sobre um aprendizado em minha vida, eu falaria do meu trabalho com a EJA. Aprendo com vocês quando argumentam sobre diferentes assuntos em sala de aula. Aprendo quando vocês, por mérito de suas palavras, me fazem mudar de opinião. Aprendo a valorizar os bons momentos quando alguém me diz que sofreu com algo. Aprendo quando vocês se despem de qualquer tipo de preconceito e vergonha e me contam suas histórias de vida. Porque eu sei o quanto é difícil confiarmos em alguém pra falarmos de nós. Aquilo que nos forma, que nos fortalece, que nos testa no dia a dia. E por terem coragem de expor suas diferenças, eu me emociono e choro. Sinto o quanto essa turma se uniu nos últimos tempos. E isso me enche de felicidade. Sinto que mesmo já entrando aqui adultos, vocês desabrocharam, não só como alunos, mas como seres humanos. Dentre meus aprendizados na EJA, está o mais belo elogio que eu já recebi na vida. O dia em que um aluno, seu e a Natal, apertou a minha mão e me agradeceu por ser gente de verdade. Cito aqui Paulo Freire sobre esse tema. Me movo como educador, porque me movo como gente. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que não sei, como posso saber melhor o que eu já sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente, quanto mais eficazmente, construo a minha autonomia e respeito aos outros. Ser gente. O que está por trás dessa frase vai muito além do que consigo expressar em palavras. Ser gente. Se importar com o outro. Respeitar o outro. Não tratar todos como iguais, porque somos todos diferentes. Ser sensível. Estar disponível. Ser gente. Meus queridos, eu desejo a vocês que seu caminho enquanto seres humanos sejam iluminados. Suas vidas repletas de aprendizado. E que continuem ensinando a muitos outros o poder humanizador que vocês têm. Sigam sendo gente. Aplausos. 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 Obrigado.